Aquele cara lá do... Tira a mão daí! Tira a mão daqui! Você me respeita! Eu arrumo com a sua mão! Eu não tô fazendo nada! Eu não tô fazendo nada! É caralho! Vai filmando essa porra aí! Não, é sempre copiando! Por que ano? Por que ano? Caralho, que viadagem! Discussão! Discussão! Não, não pode pegar o dedão dele não! De repente você machucou o dedo dele e pronto! Eu vou acabar com a minha procissão! Wait a minute! Sua procissão! Um, dois, três... Um, dois... Alô, vambora! Deve de frente! Deve de frente! Deve de frente! Cadê o bonezinho do... Bora! Não reclama não! Caralho, que viadagem! Ainda não começou a porra da quebra de braço! Só quero, vambora! Conta aí! Na boa! Que é um... Viadagem! Que é um... Correto? Faz assim então! Faz assim! Não, faz assim! Não, faz assim! Pra que segurar? Isso aqui é força! Só falando na mão, cara! Precisa ter... Mas tem que segurar! Lógico que não! Pra que segurar? Senão? Tá aberto? Bora! Vambora! Tá aberto! Tá aberto! Oi, senhor! Pô, do que eu vou tomar pra você? Que eu tô assim, porra! É isso! Bota na minha mente! A mão aberta? A mão aberta, porra! Abre a mão! Tá bom! Abre a mão, porra! Que é isso! Abre a mão, cara! Não precisa tocar a pia, não! É, porra! Fecha a mão, fecha a mão! Fecha a mão, senão! Isso é culpa tudo, cara! Deixa a mão! Fecha a mão, cara! Deixa a mão! A mão dele fechou! A mão dele fechou! Você ganha de todo mundo com tanta simplicidade! Eu ganhei sim, porra! Assim, eu posso segurar, mas você pode me segurar! Assim não dá, porra! Assim! Uma aberta, porra! Vou estar dizendo tudo pra ele, mano! Que isso! Pode isso! Pode segurar, porra! Ah, tem um minuto de gravação e porra de uma coisa agora! Ah, pra me segurar já! Não vai! Não vou ganhar assim! Foda-se! 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 Porra, você tem intensabilidade, porra! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Tira foto de baixo também, que vai se cagar alguém ali! É, agora foi! Porra! Ah, porra! Eu ganhei no porra de porra! Ah, ah, ah! Olha a cor dele! Isso aí é a tua! Tá roxo! Qualquer posição, meu irmão! Que que eu acho que ele guarda também! Atenção! Ele chegou a babar! Chegou a babar! Batei! Ai, velho! Caramba, machucou! Tá super!